Sejam bem-vindos a mais um Web Corinthians hoje. Vitor Pereira segue gerenciando o elenco com rodízio. Contra o Fortaleza, na derrota por 1 a 0 pelo Brasileirão não foi diferente. O treinador poupou titulares para a semifinal desta quarta-feira contra o Fluminense na Copa do Brasil. Na entrevista coletiva de domingo, Vitor destacou o fato de o Fluminense, adversário do Timão na semifinal, ter um dia a mais de descanso. O time carioca jogou contra o Coritiba no sábado. Corinthians poderia chegar mais cansado caso o treinador tivesse escalado os titulares. Ao contrário do Timão, que teve seis jogos em agosto, o Fluminense teve cinco. Com isso, os planejamentos foram diferentes. Vitor Pereira sabe que precisa gerir seus principais jogadores se quiser eles inteiros nas principais partidas. Contra o Fortaleza, o treinador comentou. Tomara eu que o Renato pudesse jogar os jogos todos no nível dele. Para ter o Renato em condições no próximo jogo, uma semifinal, eu hoje tinha que o descansar. Eu sei a capacidade dele. Jogou jogos seguidos. Veio de uma paragem e vai estar fresco para jogar na quarta-feira. Se jogasse, desde o começo, hoje, veríamos um Renato cansado, sem o ritmo bem importante para a equipe. Quando está bem faz a diferença. Para tentar diminuir a alta incidência de lesões musculares e tentar agilizar a recuperação dos atletas, o Corinthians contratou, em julho, o fisioterapeuta Bruno Mazioti como consultor do departamento físico. O profissional foi um dos principais responsáveis pela recuperação de Renato Augusto, que ficou fora por mais de dez jogos por um problema na ponturrilha. Nesta quarta-feira, Vitor Pereira comandará o Corinthians em um dos jogos mais importantes desde que assumiu o cargo. Às 19h30, enfrentará o Fluminense, no Maracanã, pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O português tem aproveitamento de 49,6% dos pontos disputados, com 18 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. O levantamento considera jogos em que Vitor Pereira estava suspenso e o auxiliar Felipe Almeida ficou no banco de reservas. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades do Timão. Tchau. 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 Tchau.